Olá turminha que nos acompanha, tudo bem com vocês? Nossa telinha se abre aí para estar mostrando mais um vídeo aqui da região da cidade de Guarulhos Vamos levar até você mais informações dessa cidade, saímos ali da região do Ponte Grande Um bairro da cidade de Guarulhos, da divisa com São Paulo Pegamos aqui o acesso a rodovia Presidente do Ultra, vamos fazer aquele balão até o comecinho ali da rodovia Hélio Smith E aí, está tudo bem com vocês? Espero que sim Muito obrigado a cada um inscrito no nosso canal e convidando aqueles não inscritos Para que possam estar nos acompanhando em mais um vídeo Vou mostrar aí trechinho por onde a gente passar Vou deixar registrado em nosso canal Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gilson Machado Eu apresento o canal Impacto Brasil Me Leva Mostrando um trechinho do nosso Brasil, da nossa cidade, do nosso estado Para onde a gente passar a deixar aquele vídeo registrado em nosso canal Comente o que vocês estão achando do nosso trabalho Seremos muito gratos a cada um de vocês Temos o prazer de estar respondendo Comenta lá De onde você está nos assistindo também É muito importante para o nosso canal Rodovia Presidente do Ultra, sentido interior Aqui a rodovia Presidente do Ultra, tem aí como as principais acessos via laterais A rodovia Fernão Dias, ficou um pouco atrás Temos também a rodovia Ayrton Senna E a Elismith, que é uma das principais aqui de Guarulhos Que faz ali para o Aeroporto Internacional Guarulhos Passando ali a nossa frente Temos aí uma das entradas da cidade de Guarulhos A segunda entrada ali é na Ponte Estalhada Cartão postal da cidade de Guarulhos Guarulhos com aproximadamente aí Um milhão e quatrocentos mil habitantes Está chegando aí A essa fase Essa casa aí de um milhão e quatrocentos E a gente já, desde já Agradecendo a você de perto, de longe Que nos acompanha Muito obrigado Aos caminhoneiros do nosso Brasil Os motoqueiros, motoboy aí Que faz aquelas entregas rápidas Muito obrigado a cada um de vocês também Se você é inscrito no nosso canal Comente e seremos muito grato Meu amigo Santiago Miranda Oficial ali da cidade de Piaú Bahia Piaú Bahia que eu tive aí um tempinho atrás Tem um vídeo no nosso canal Daquela cidade, região sul da Bahia A sua atividade naquela região mais forte Aí a região do Cacau Aqui nós estamos chegando A Ponte Estalhada Um dos cartões postais aí da cidade de Guarulhos Guarulhos que acolhe muito bem aí Aqueles forasteiros, aqueles que vêm de fora Seja bem-vindo à cidade de Guarulhos Se você não é inscrito ainda Inscreva-se no nosso canal Se possível aí aqueles inscritos Compartilhe mais um ou dois E o nosso canal vai crescendo aí Temos aqui na lateral Uma empresa de pneus O forte deles é pneu de motocicletas As principais ligações de Da cidade de Guarulhos Avenida Paulo Facine Avenida Monteiro Lobato E as rodovias Fernandia Presidente do Ultras L. Smith E Ayrton Senna Comenta o que vocês estão achando No nosso canal Nós vêm trazendo aí aos poucos Mostrando por aonde a gente passar A gente tem o prazer de estar deixando aquele vídeo Fazendo o nosso trabalho Contamos como sempre Com a sua audiência Legião de Guarulhos Muito forte Empresas, indústrias, domésticas Emprega gente de toda parte do nosso país Também E fora do mesmo As empresas de Guarulhos Que tem a sua força Dentro da cidade E a gente vem emprestando aí Nossos trabalhos Nosso dia a dia Divulgando E mostrando também Um pouco da nossa cidade Aqui nós deixamos A entrada para o centro Da cidade de Guarulhos E aí já estamos passando Quase por sobre a Rodovia L Smith Que a Rodovia L Smith é curta né Ela faz ali Sai da Avenida Rodovia Ayrton Senna Até o Aeroporto Internacional Guarulhos Temos também Um trem né Trem metropolitano Para a cidade de Guarulhos Ele sai ali da cidade de Guarulhos E vem a ter um Dos terminais de Guarulhos Aqui a nossa Direita Vai estar pegando Para a Rodovia L Smith Sentido Ayrton Senna Vamos passar a REC Pegar um trechinho da L Smith Sentido Aeroporto Falando de trem metropolitano Lá no alto do seu vídeo Trem metropolitano Sentido Aeroporto Da cidade de Guarulhos Nossa setinha Para a direita Vamos pegar aí Rodovia L Smith Esse trem que passou É sentido As estações Do aeroporto Sentido Contrário Sentido A estação Engenheiro Pular Até do lado da cidade De São Paulo Para aqueles que Está chegando no nosso canal Agora Seja bem vindo Bem vinda Muito obrigado A você que nos assiste Que nos prestigia Aqueles inscritos Também Aqueles que não está inscrito ainda Muito obrigado a cada um de vocês Também Mas se puder Está inscrevendo aí No nosso canal Seremos muito gratos A cada um de vocês Beleza Aqui é o trechinho Da alça de acesso Que dá Aí da Rodovia Presidente Para L Smith Já estamos aí na Rodovia Hélio Smith Sentido Aeroporto Passamos Embaixo Da Rodovia Presidente Do Ultra De volta Vamos Seguir direto Fazer o balão Lá embaixo Está voltando Nós já temos Vídeo Desta região Então não vamos Alongar muito ainda Beleza Desde já O meu muito obrigado A cada um de vocês Convidando aqueles Quem ainda não esquece Se inscrever Compartilhar também É muito importante Fiquem Todos com Deus Na sua companhia E mais um vídeo No nosso canal Aqui das mediações Da cidade de Guarulhos Foi mais um vídeo No canal Impacto Brasil me leva Fiquem todos com Deus E fui Até o próximo